Vai começar o arrasta-pé do Jimmy Souza, puxa o pole e sanfoneiro, arrasta o pé cumpade Música Jimmy Souza E na cidade todo mundo tá comentando o que é que o véio tá plantando na hora de fazer amor Um dia ele saiu com a novinha que ela não queria mas depois se apaixonou Um dia ela saiu perguntando por que o véio não cansa na hora de fazer amor Ela perguntou para a véia e ela ficou nervosinha e foi e falou Desse jeito é bom demais, ai ai E desse jeito é bom demais, ai ai Desse jeito é bom demais, ele toma um azulzinho e o véio cai Ai ai, desse jeito é bom demais, ai ai E desse jeito é bom demais, ai ai Desse jeito é bom demais, ele tomou um azulzinho e o véio cai E na cidade todo mundo tá comentando o que é que o véio tá plantando na hora de fazer amor Um dia ele saiu com o véio tá plantando na hora de fazer amor Um dia ele saiu com a novinha que ela não queria mas depois se apaixonou Um dia ela saiu perguntando por que o véio não cansa na hora de fazer amor Ela perguntou para a véia e ela ficou nervosinha e foi e falou Desse jeito é bom demais, ai ai E desse jeito é bom demais, ai ai E desse jeito é bom demais, ai ai Desse jeito é bom demais, ele tomou um azulzinho e o véio cai Vem com o Jamie Souza Vem com o Jamie Souza Saiu rasgando no salão do miúdinho Com uns minutos se ouviu coxijado Num agarrado o velho dizia assim Querendo tá? Tu tá gostando tá? Tu quer o véi né? E tá doidinha né? E vem pro véi vem Tu quer o véi pro que sabe pro véi vem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? E tá doidinha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que o véi tem Fui num porão, tava bagunçada, nada E todo mundo dançando, molim, molim O véi pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho Com uns minutos se ouviu o cochechado Num agarrado o véio dizia assim Querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? E tá doidinha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que o véi tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? E tá doidinha, né? E vem pro véi, vem Tu quer o véi, porque sabe que o véi tem Mais uma DJ Missouza, pra tocar no padeirão, vem Eu esse ano vou dançar o meu forró, eu não vou dançar só, você vai dançar mais eu Luiz, que ir para o sertão, pra dançar o São João diferente do meu Eu vou ficar aqui na Bahia, formar uma gatinha para dançar meu forró Luiz é o rei do baião, que seria do São João ser o rei do forró Luiz é o rei do baião, que seria do São João ser o rei do forró Luís é o rei do Baião, que seria do São João, sem o rei do forró Eu esse ano vou dançar o meu forró, eu não vou dançar só, você vai dançar, mas eu Luiz, quem ir para o sertão, pra dançar o São João diferente do meu Eu vou ficar aqui na Bahia, vou arrumar uma gatinha para dançar meu forró Luiz é o rei do baião, que seria do São João sem o rei do forró Luiz é o rei do baião, que seria do São João sem o rei do forró Luiz é o rei do baião, que seria do São João sem o rei do forró Luiz é o rei do baião, que seria do São João sem o rei do forró Luiz é o rei do baião, que seria do São João sem o rei do forró Vem com o Jimmy Souza São João já vem se aproximando Já estou me preparando Para pular a fogueira, soltar o balão Eu pulo fogueira, eu solto o balão Eu grito São João no meu coração Eu não vou não, deixa de brincar Cantar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Cantar e pular nesse São João São João já vem se aproximando Já estou me preparando Para pular a fogueira, soltar o balão Eu pulo fogueira, eu solto o balão Eu grito São João no meu coração Eu não vou não, deixa de brincar Cantar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Cantar e pular nesse São João São João São João já vem se aproximando Já estou me preparando Para pular a fogueira, soltar o balão Eu pulo fogueira, eu solto o balão Eu grito São João no meu coração Eu não vou não, deixa de brincar Cantar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Cantar e pular nesse São João Eu não vou não, deixa de brincar Vai começar a nossa fogueira Nosso balão vai incendiar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai estourar Nosso balão vai, nosso balão vai Nosso balão vai estourar Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança O meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança O meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai, eu quero te namorar Faz teu pedido a São João Entrega o teu coração Eu te canto, eu te passo E eu toco essa canção Oh 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 Vai começar a brincadeira E nessa dança eu quero entrar E nessa dança, e nessa dança O meu balão vai estourar E nessa dança, e nessa dança O meu balão vai estourar Vai ser a festa, vai todo mundo dançar Vai, vai, eu quero te namorar Faz teu pedido a São João Entrega o teu coração Eu te canto, eu te passo E eu toco essa canção Oh, 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 oh Pula, pula, é da fogueira Vem namorar Canta, torrasta a poeira Vem ser meu par Dança comigo essa canção Brincar de estrela me perturba o coração Estou a teu lado agora Não vejo a hora de te encontrar Espalhando minha emoção E tocar teu corpo com a minha mão Deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo neste São João Pula, pula, é da fogueira Vem namorar Canta, torrasta a poeira Vem ser meu par Dança comigo essa canção Brincar de estrela me perturba o coração Estou a teu lado agora Não vejo a hora de te encontrar Espalhando minha emoção E tocar teu corpo com a minha mão Deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo nesse São João Vem com o Dino Souza É pra tocar no paredão Pra dançar a quadria no sertão é mais melhor Safoneiro, violeiro, toma conta do forró Não precisa de orquestra pra animar a festa Um garo da sofona vai até nascer o sol Um garo da sofona vai até nascer o sol Piriri, 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 toca pole na palhosa Piriri, 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 como é bom sonho na palhosa Piriri, 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 toca pole na palhosa Piriri, 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 como é bom sonho na palhosa Piriri, 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 toca pole na palhosa Piriri, 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 como é bom sonho na palhosa Piriri, 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 toca pole na palhosa Piriri, 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 como é bom sonho na palhosa Pra dançar a quadrilha no sertão é mais melhor Safoneiro, violeiro, toma conta do forró Não precisa de orquestra pra animar a festa Fungário da sanfona vai até nascer o sol Fungário da sanfona vai até nascer o sol Piriri, 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 toca pole na palhoça Piriri, 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 como é bom sonho na palhoça Piriri, 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 como é bom sonho na palhoça Vem, tá tempo de me solta Bota lenha na fogueira, deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela, para poder namorar Nossa boca aí esquentando, tá queimando o coração Porque ele começou, na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor, na festa de São João Eu ganhei um beijo seu, e você meu coração Nossa pô não tem segredo, vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro Sua foneiro tá tocando, vamos esperar dançando Casa do Souto Antônio Nossa pô não tem segredo, vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro Sua foneiro tá tocando, vamos esperar dançando Casa do Souto Antônio Bota lenha na fogueira, deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela, para poder namorar Nossa boca aí esquentando, tá queimando o coração Porque ele começou, na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor, na festa de São João Eu ganhei um beijo seu, e você meu coração Nossa pô não tem segredo, vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro Sua foneiro tá tocando, vamos esperar dançando Casa do Souto Antônio Nossa pô não tem segredo, vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro Sua foneiro tá tocando, vamos esperar dançando Casa do Souto Antônio Casa do Souto Antônio Vem com o Jimmy Souza Araúna vai roncar, no terreiro tá fazendo Quero todo mundo lá, no terreiro tá fazendo Vai ter ver com o padaná, no terreiro tá fazendo Balance, balance, ar, no terreiro tá fazendo Em janeiro eu fiz a boca, fevereiro queimei Nunca quis chover, em março eu prantei, samiei Mês de maio já tem milho, São João pra festejar Convidei um sanfoneiro e quero todo mundo lá Araúna vai roncar, no terreiro tá fazendo Quero todo mundo lá, no terreiro tá fazendo Vai ter ver com o padaná, no terreiro tá fazendo Balance, 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 ar, no terreiro tá fazendo Araúna vai roncar, no terreiro tá fazendo Quero todo mundo lá, no terreiro tá fazendo Quebra o chapéu de lado, sem deitar os dois debaixo Na terra subir o calor, todo mundo agarradinho Como a abelha na flor, para o navarronca No terreiro da fazenda, quero todo mundo lá No terreiro da fazenda, vai ter nego pra danar No terreiro da fazenda, balancear, balancear No terreiro da fazenda Festa junina, vou cair na brincadeira Salão de barro batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar, amor, amor Festa junina, vou cair na brincadeira Salão de barro batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar, amor, amor Amor, 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 milho ver e perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, amor Amor, 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 milho ver e perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Festa junina, vou cair na brincadeira Salão de barro batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar, amor, amor Amor, 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 milho ver e perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor, eu vou Amor, 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 milho ver e perdoou Amor, amor, é São João, eu vou dançar, amor eu vou É Santo Antônio, rei, e São Pedro também E mês de junho sem tristeza pra ninguém É Santo Antônio, rei, e São Pedro também É mês de junho sem tristeza pra ninguém Festa junina, vou cair na brincadeira Salão de barro batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Festa junina, vou cair na brincadeira Salão de barro batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Amor, 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 milho verde pino Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, amor Amor, 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 milho verde pino Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou Festa junina, vou cair na brincadeira Salão de barro batido, sanfoneiro já chegou Céu enfeitado de foguete de balão Vou soltar o meu rojão e dançar amor, amor Amor, 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 milho verde pino Amor, amor, é São João, eu vou dançar amor, eu vou Amor, 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 é São João, eu vou dançar amor, eu vou É Santo Antônio, rei, e São Pedro também É mês de junho sem tristeza pra ninguém É mês de junho sem tristeza pra ninguém Vem com o Dimi Souza Quero ver amanhecer Deixo de acrariar Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Eu quero ver amanhecer Deixo de acrariar Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Eu vim de longe pra ficar contigo Pra ficar comigo Vim este também Deixo o forró chegar de manhãzinha Que hoje tu é minha E eu sou teu, meu bem Tô satisfeito, coração no peito Batendo desse jeito É grande emoção Deixo o amor matar Nessa saudade de felicidade Dieta, citação Quero ver amanhecer Deixo de acrariar Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixo de acrariar Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixo de acrariar Eu quero ver poeira Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Eu quero ver amanhecer Deixo de acrariar Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Eu vim de longe pra ficar contigo Pra ficar comigo Vieste também Deixo o forró Chegar de manhãzinha Que hoje tu é minha E eu sou teu, meu bem Tô satisfeito Coração no peito Batendo desse jeito É grande emoção Deixo o amor matar Nessa saudade De felicidade Eita, titação Quero ver amanhecer Deixo de acrariar Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Quero ver amanhecer Deixo de acrariar Eu quero ver poeira Nessa brincadeira Até o sol raiar Vem com o Jimmy Souza Com a fogueira No terreiro E um amor No coração Uma vertente Nos meus olhos No leito da saudade Chorei minha solidão Uma vertente Nos meus olhos No leito da saudade Chorei minha solidão Anavantua Anarriê Das quadrilha De São João Arrasta a perna Mato dada Matou a saudade Presa no meu coração Arrasta a perna Mato dada Matou a saudade Presa no meu coração Rimei ribeira Com riacho Pisei num facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores Do espaço No leito da saudade Chorei minha solidão Rimei ribeira com riacho Rimei ribeira com riacho Pisei num facho Que ilumina a escuridão Pintei as cores Do espaço No leito da saudade Chorei minha solidão Arrasta a pé Quero arrastar Nesse galope Balançar Manda pra longe Essa saudade Que queima como fogo Nesse sal Quer deixar Manda pra longe Essa saudade Que queima como fogo Nesse sal Quer deixar Vem com o Jimmy Souza São João Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria No meu coração Vou pedir O meu São João Pra subir Com você no balão Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria No meu coração São João São João Na terra É fogueira São João No céu É balão Dança Aquarilha Na poeira Isso é que é São João Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria No meu coração Vou pedir O meu São João Pra subir Pra subir Com você no balão Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Toda alegria Toda energia Toda poesia No meu coração Meu São João Meu São João Toda alegria 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 Legenda por Sônia Ruberti